Com barca na batida, ninguém que nem iria Quem tem bigode, tem história Brota na tabatinha, sabe qual é o destino Vai foder com os cria, tem que se envolver Cargar de branca de neve, levar as loucuras Ficar estigada, tá maluco, não se encarra Lancei essa daqui, ficou da hora Quando toco barca, ela pica e rebola Revoada de bandido, te dou condição Chama as amiga pra foder com o vulvidão Lancei essa daqui, ficou da hora Quando toco barca, ela pica e rebola Revoada de bandido, te dou condição Chama as amiga pra foder com o vulvidão Chama as amiga pra foder com o vulvidão Chama as amiga pra foder com o vulvidão Ai, parca na batida, vou te deixar louco Diretamente, Tabatinga City Favela no beat Brata na Tabatina, sabe qual é o destino Vai fudir com os crias, tem que se envolver Cargar de branca de neve, é vara loucura Fica instigada que a minha bola começa a entrar Lancei essa daqui, ficou da hora Quando eu to com barca, ela pica, rebola Revoada de bandido, te dou condição Chama as amiga pra foder com o vôvidão Lancei essa daqui, ficou da hora Quando eu to com barca, ela pica, rebola Revoada de bandido, te dou condição Chama as amiga pra foder com o vôvidão Chama as amiga pra foder com o vôvidão Mas aprendi tudo Nasa Produtor